Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera Temos uma coisa importante que vai acontecer hoje de madrugada, na verdade aconteceu ontem Eu estou fazendo esse vídeo no dia 19, já passou A Globo lançou um programa de games Não estou falando loucura, é verdade A Globo lançou um programa de games Eu vou ler para você a notícia e a gente vai falar um pouco sobre isso A TV Globo estreia nesse domingo, dia 19, mas é na madrugada, depois do Supercine Então é de sábado para domingo, ou seja, foi de ontem para hoje O programa semanal que traz dicas e curiosidades sobre o universo dos jogos eletrônicos Apresentado por Gustavo Petró, repórter de tecnologia de games do G1 O programa mostra gamers convidados contando segredos e dicas sobre os principais jogos videogame ou computador Como FIFA 15, League of Legends e Minecraft O Madrigames também terá vídeos exclusivos no G1 com mais detalhes das estratégias A estreia é sobre Dota 2, o jogo online de ação estratégia em tempo real O convidado é Danilo Silva, que conquistou o título nacional do Brasil Game Show em outubro São Paulo Bom, isso não importa muito, né? Assim, a qualidade desse programa para a gente que é gamer não importa muito Porque a gente sabe que vai ser uma merda, provavelmente, né? Até porque a Globo é toda vendida, ela nunca vai falar Aí, na moral, se eu for escutar todas as palavras Playstation e Xbox durante esse programa Eu ficaria impressionado Eu estou gravando esse vídeo antes desse programa, eu vou ver, tá? Quando passar na televisão Só que no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não vi Eu vou fazer um vídeo sobre esse programa quando eu vê-lo hoje mais tarde, tá certo? Bom, anyway Mas o que eu digo para vocês sobre esse programa, galera? Cara, assistam, tá? Todos Se você está de bobeira em casa, no sábado Não precisa nem ver, deixa só ligado e dá audiência Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a primeira vez na história que a Globo vai fazer algo para games, né? Vai ter um jogador, eu acredito que ele seja um profissional de Dota Eles vão falar sobre jogos de verdade, né? Apesar de se limitarem muito, é óbvio que vão, porque você sabe como é a Globo E colocar num horário totalmente escroto, de madrugada, né? Mas assim, de sábado para domingo até que dá para pegar Por que é importante que a gente veja isso? Por que é importante que esse programa tenha sucesso, na minha opinião? Porque é isso que faz com que a indústria de games se desenvolva em qualquer lugar do mundo Porque tendo programas de games, as empresas se interessam mais em anunciar na televisão Infelizmente, o Brasil, o meio de comunicação mais utilizado pelo brasileiro, tipo 80% Dos brasileiros consideram o meio de comunicação mais importante para eles a televisão O que é lamentável, mas infelizmente é a nossa realidade E se a gente quer ver uma indústria de games maior, mais robusta, jogos mais baratos A gente precisa de games na TV Se esse programa for bem sucedido, vamos ter réplicas na Record, no SBT, em todos os outros lugares Esse programa pode ser muito importante para nós Porque se alguém pode mudar alguma coisa nesse país, na marra, é a Rede Globo, cara E se a Rede Globo ver que falar de videogame e programa delas é algo, em algum programa É algo que traz um retorno enorme Você pode ter certeza que eles vão fazer de tudo para que esse mercado cresça E a gente precisa desse tipo de coisa Eu não estou entrando no mérito, se o programa é bom ou ruim O que eles estão fazendo, é um tópico que eu ainda não vi Eu vou ver e eu vou dar a minha opinião sobre o programa Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso E se for uma merda, eu vou detonar e eu não estou nem aí Mas eu digo para vocês que não importa a qualidade desse programa O que importa é que agora tem E a gente não pode deixar ir embora Se esse programa fizer sucesso, ele vai sair da madrugada e vai para o horário melhor Eu não sei qual foi a intenção da Globo com isso Eu acredito, eu sinceramente acredito que tenha sido uma iniciativa Muito intensa da galera que queria os idealizadores desse programa para fazer isso Garanto que foram eles que fizeram muita pressão para isso acontecer Porque a Globo é cega, ela não quer ver o que está na frente delas E morrem de medo de videogame e da internet Vamos ver Eu vou assistir esse programa, você viu ontem Comenta aqui se você viu o que você achou Eu estou fazendo esse vídeo Não deu para botar no mesmo dia que eu gravei Porque já estava tarde quando eu gravei esse vídeo aqui Então de qualquer jeito, vamos aguardar Vamos ver, vamos ver a repercussão que esse programa vai ter Mas por favor galera, vamos estimular Sem ódio Não vá nas redes sociais e comece a xingar Se você achou que o programa é uma merda, não façam isso A gente não precisa disso, a gente precisa que isso se mantenha Que cresça Porque isso aí pode ser o iniciozinho Da gente ver a televisão dando algum valor para games Que é o que a gente precisa Para conseguir crescer esse mercado Porque como eu falei para vocês Brasil não é um país sério, Brasil é um país complicado E brasileiro considera a televisão Um meio de comunicação muito importante O que é a piada Mas tudo bem Mas é a nossa realidade E a gente tem que seguir com ela Tá certo? Então galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Clica no gostei Adicione no vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu! Tchau!